Maria Magdalena Revisor-Portura Primeira vez que eu vi um coração na bancada do laboratório de anatomia da faculdade, eu fiquei absolutamente impressionada. O coração é um músculo robusto, capaz de bater 2 bilhões e meio de vezes ao longo da vida de uma pessoa. Desde o começo da faculdade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que um coração normal bate de 60 a 100 vezes por minuto. E que qualquer alteração nisso é sinal de que alguma coisa vai errada. Um coração que bate mais rápido, por exemplo, pode ser decorrência de um sangramento, de uma infecção, ou até mesmo da gente estar abrindo o TEDxSão Paulo. Felizmente, hoje, a gente tem várias formas de investigar um coração que bate diferente do normal. Só que a medicina persiste ainda com um problema. E esse problema é o fato de a gente tratar as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria delas. Não de acordo com aquilo que funciona para cada uma, com o que seria ideal para cada uma. Só que raramente a gente pensa no que é essa maioria. Eu vou explicar mais ou menos o que é essa maioria. A gente, médico, quando vai tratar um paciente, a gente se baseia em uma série de critérios chamados de medicina baseada em evidência. São eles que mostram para a gente, por exemplo, quais são os estudos científicos que mais têm peso para definir o que é que funciona para a maioria. Só que raramente a gente se pergunta o que é essa maioria, né? E eu fui atrás disso. Eu descobri um estudo do FDA, que é a agência que regula a liberação de medicamentos novos nos Estados Unidos, que mostravam o pet field de todos os participantes, de todos os pacientes que participaram de estudos para liberar novas drogas no mundo. E eu achei dois problemas nele. Um é que só 1% da população participa desses estudos. E o segundo é que o que a gente chama de maioria, na verdade, corresponde a homens brancos, relativamente jovens, com menos de 65 anos, e americanos. Ou seja, o que a gente chama de maioria não reflete a diversidade da nossa população. A gente está aqui, em 2018, falando no TEDx do futuro da saúde. Só que a medicina, ela ainda é mais primitiva do que a gente gosta de admitir. A gente fala tanto em medicina de precisão, mas o que a gente faz hoje em dia é medicina de imprecisão. Ok, eu vim trazer algumas verdades para vocês, mas eu não tenho só notícias ruins. Como o Kazé falou, eu sou médica intensivista. Para quem não sabe, o intensivista é o médico da UTI, aquele médico especializado em doentes graves ou que tem grandes chances de se tornar grave. Sim, tem gente que escolhe isso para a própria vida. Mas, além disso, eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada pela união entre tecnologia e saúde. E eu acredito que isso tem o potencial para ajudar tanto médicos como pacientes a entregar uma saúde melhor para as pessoas. E como que isso acontece? Eu vou explicar para vocês, mas para explicar isso, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo atualmente. E a gente vive um momento único na história da humanidade. Por quê? Porque com os dispositivos digitais que a gente tem, os computadores, os tablets, os smartphones, os relógios inteligentes e com as redes sociais, a gente nunca gerou tanta informação no mundo. Para vocês terem uma ideia, 90% de toda a informação que existe hoje no mundo, de todos os dados que existem, foram criados nos últimos dois anos. Em saúde, isso é ainda mais pronunciado. A gente vive uma era que, querendo ou não, a gente nunca está offline, a gente está gerando dados o tempo inteiro. Para vocês conseguirem imaginar a magnitude disso, uma pessoa saudável ao longo da vida dela, se a gente juntar toda a informação de saúde que ela gera, isso é o equivalente a 300 milhões de livros cheios de conteúdo em saúde. Se a gente pega toda essa informação e coloca dentro de tablets, e empilha esses tablets, a pilha que a gente consegue, ela tem um tamanho que é um terço da distância da Terra até a Lua. Só que isso é quanto a gente consegue analisar de toda essa informação hoje em dia com as ferramentas que a gente possui. É 0,5%. Agora, imagina o tanto de informação que a gente não está perdendo nesses 99,5% que a gente está deixando de lado. São informações absolutamente válidas que poderiam mostrar para a gente, por exemplo, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir mortes evitáveis, prever epidemias e, por que não, até curar doenças. Só que aqui a gente chega num segundo desafio. Quem que vai analisar essa quantidade de dados todas? É o médico? Na verdade, a gente já vive um tsunami de informação só para se manter atualizado. Tem estudos que mostram que para um especialista médico se manter em dia com absolutamente tudo que é publicado de estudo científico na área dele, seria necessário estudar 167 horas por semana. Isso é mais que 20 horas por dia. É impraticável. Na verdade, o nosso cérebro mesmo já não é máquina suficiente para processar essa quantidade de informação toda. E muito menos os sistemas de computação tradicional. Por quê? Porque eles fazem só aquilo que eles foram programados para fazer. Eles não trazem novidades. Eles não trazem hipóteses que ajudem a gente a resolver problemas. Daí a gente pensa o que poderia resolver esse problema? A primeira coisa que vem em mente são robôs dotados de inteligência artificial. Mas a segunda coisa que vem em mente é isso aqui. São robôs dizimando populações inteiras que foram inocentes o suficiente para confiar neles. E como que um médico trabalha com inteligência artificial? É se tornando um robô? Felizmente, não. Felizmente, isso tudo está limitado às telas do cinema e aos livros de ficção científica. A inteligência artificial e os robôs nunca vão substituir o médico, muito menos dizimar a humanidade. Na verdade, a gente precisa parar um pouco de ter medo da inteligência artificial e entender melhor o que ela é. A inteligência artificial nada mais é que uma série de ferramentas que permitem que a nossa inteligência seja aumentada. ela é a terceira era da computação. É a era que vai permitir que a gente saia daqueles sistemas que fazem só aquilo que eles foram programados para fazer e comece a receber esse mundo todo de informação, organizar toda essa informação, ver o que tem lá no meio, interagir com a gente de uma forma mais natural e trazer hipóteses para a gente resolver problemas, ficando mais inteligentes cada vez que a gente usa eles. e em saúde isso tem um potencial gigante, porque isso pode ajudar a gente a reduzir a burocracia, fazer diagnósticos mais precisos e trazer tratamentos que tenham mais chance realmente de ajudar as pessoas. E foi um pouco disso que me motivou. Se até 2015 eu trabalhava de 80 a 100 horas em 3 UTIs de diferentes hospitais aqui de São Paulo, hoje em dia eu divido meu tempo fazendo isso, mas também trabalhando numa grande empresa de tecnologia, desenvolvendo projetos que ajudem a gente a explorar como a inteligência artificial pode ajudar médicos e pacientes a entregarem uma saúde melhor para as pessoas. E eu vou dar alguns exemplos do que já é possível para vocês. Eu começo pela Oncologia, a especialidade que trata o câncer. A Oncologia é uma das especialidades em que é mais difícil se manter atualizado. Cerca de 75 mil artigos são publicados por ano que o oncologista tem que saber, com medicações novas, novos regimes de tratamento. Hoje em dia já é possível que médicos oncologistas, no momento da consulta, cruzem os dados do paciente dele com toda a literatura científica disponível e isso traga de forma ranqueada os tratamentos que têm mais chance de dar certo para cada um desses pacientes, ao invés do que funciona para a maioria das pessoas. Isso tem sido utilizado desde hospitais de ponta nos Estados Unidos até em países como a Índia. A Índia tem mil oncologistas para uma população de 1,4 bilhões de pacientes. Muitos desses pacientes, autodiagnósticos, nem tinham a chance de conseguir chegar num centro de tratamento de Oncologia. Muitos, infelizmente, acabavam morrendo antes disso. Então, o que a inteligência artificial tem feito é permitido que médicos mais generalistas consigam adiantar esse processo e começar o tratamento desses pacientes, para que eles tenham mais esperança e consigam ter o tempo, inclusive, de chegar num oncologista que vá dar continuidade ao tratamento deles. No sequenciamento genético, já é possível utilizar a inteligência artificial também. A gente consegue, hoje em dia, usar esse tipo de ferramenta para ler, por exemplo, o resultado do sequenciamento genético de uma pessoa com câncer. Isso detectar e ranquear as mutações mais relevantes dessa pessoa, cruzar com a literatura e procurar os tratamentos específicos para essa mutação. Aqui, também, a gente sai do modelo atual que a gente tem de tratar o câncer, que é tratar pelo tipo de órgão que ele acomete, um câncer de mama, um câncer gástrico e um câncer de próstata, e passa a tratar o que funciona para o câncer daquela pessoa, para a mutação daquela pessoa. Humanos conseguem fazer essa análise também, mas, para analisar o sequenciamento genético de uma pessoa, são necessárias cerca de 160 horas. Isso é quase uma semana. Com a inteligência artificial, esse tempo cai para 10 minutos. O primeiro caso de sucesso de uso da inteligência artificial para o sequenciamento genético aconteceu no Japão. Num hospital da Universidade de Tóquio, existia uma paciente com leucemia que já tinha passado por três regimes de tratamento sem sucesso, porque eram os que funcionavam para a maioria. Só que ela não era a maioria. Daí, os médicos de lá resolveram testar. Vamos colocar o dado do sequenciamento dessa paciente para a inteligência artificial ler e analisar junto com a gente. E eles chegaram a descobrir que ela tinha uma mutação rara para a qual existia um tratamento que não tinha sido tentado ainda. E, hoje em dia, essa paciente está se recuperando. Outro exemplo é o diabetes. Milhares de pacientes com diabetes doaram os dados dos medidores de glicose e de açúcar do sangue deles para serem interpretados por meio de uma solução de inteligência artificial. Isso permitiu chegar num algoritmo que prevê com três horas de antecedência quando essa pessoa vai ter hipoglicemia. Hipoglicemia é aquela queda de açúcar no sangue que é super perigosa para os pacientes com diabetes. E, a partir do momento que o sistema detecta isso, ele mesmo já dispara mensagens para o smartphone da pessoa, avisando que isso vai acontecer e com medidas que ela pode tomar para evitar que isso aconteça. Bom, os exemplos que eu posso dar para vocês são vários do que está acontecendo hoje em dia. Só que os pacientes, eu, vocês, todos nós, a gente tem uma oportunidade única nesse momento que a gente tem esse poder computacional nos nossos bolsos, por meio dos celulares, dos smartphones. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de começar a ser mais ativo em relação à nossa saúde. Isso pode começar de várias formas, desde a gente exigindo ter acesso ao nosso prontuário, nos médicos e instituições que a gente passa, para que a gente também seja dono desses dados e não só eles, até transformar os aplicativos que ensinam mais sobre a nossa saúde em nossos aliados, para a gente entender quantos passos a gente dá, como a gente dorme, o que a gente escolhe comer e como isso impacta na nossa saúde. A ideia aqui é que, a partir do momento que a gente é dono dos nossos dados, a gente pode decidir o que fazer com eles. é mais ou menos o que a gente faz no Waze, em que a gente compartilha os dados do nosso trajeto e, em contrapartida, a gente recebe quanto tempo que a gente vai ter no trânsito, quais obstáculos que a gente vai ter no caminho, como evitá-los e como ter um caminho melhor para a gente se locomover. Se a gente faz isso na saúde, compartilhando os nossos dados, a gente começa a entender que tipo de tratamentos e medidas funcionam para cada pessoa, em cada bairro, em cada cidade, em cada país e no mundo, na verdade. Uma das coisas mais humanas que existem quando a gente pensa é doar órgãos para uma pessoa em necessidade. Eu acredito num futuro em que a gente não vai só doar órgãos, mas a gente vai ser possível doar dados também. Porque daí, ao invés de ajudar uma pessoa por vez, a gente consegue ajudar várias. E a gente consegue garantir que cada vez mais corações consigam bater aqueles dois bilhões e meio de vezes que eles nasceram para bater. Muito obrigada. Aplausos